Olá, livros que li e indico de hoje é Terra Sonâmbula, de Miyakoto. Este livro aqui é da Companhia das Letras. Este livro está entre os 12 melhores livros da literatura africana, de todo o continente africano. Miyakoto é de Moçambique, é poeta, e ele traz nesta história uma narrativa incrível, onde duas pessoas encontram escritos de um período onde Moçambique passava por guerra. É uma história que traz um palavreado das etnias e das realidades africanas, resgata a memória de um povo e, ao mesmo tempo, mantém traços de uma poética que só Miyakoto tem. Ele é muito lido no Brasil também, aqui também eu já indiquei livros do Miyakoto, tanto de poesia como de literatura. Poxa, e ler um dos livros que está entre os 12 melhores do século XX nos países africanos, é simplesmente divino, principalmente agora, né gente, que nós estamos com uma situação da pandemia e que no continente africano apenas 6% da população foi vacinada, gente. Então, que mundo que é este, que é humanitário, tendo vacinado, em alguns países chegando a quase 80% de pessoas vacinadas, e na África como um todo, nos mais de 50 países, apenas 6% da população, à média, está vacinada. Em países que tem mais índice de vacinação, chega a 26%. E olha o risco que a gente corre, quer dizer, tem vacina sobrando e não existe uma ação solidária para que todos possam ser vacinados. Países que têm menos recursos. E neste livro, em outros livros também, a gente vai ver o porquê a África chegou no estado que se está hoje. A Europa, ela dizimou a África, saqueou a África, roubou os bens e deixou grande parte da sua população à deriva, né? Então, ler a literatura de um africano e que resgata a história deste povo e mantém a raiz da África, da sua origem, é muito importante para nós que somos brasileiros, de um país onde 60% da população é afrodescendente. Vai a essa dica e eu termino só nesta indicação, trazendo um breve trecho do livro. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio, só escutávamos as vagas novidades acontecidas do longe. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estamos cegos. E assim vai essa narrativa lindíssima. Olha que poesia, né? Que literatura. Vai nessa, da Companhia das Letras, Terra Sonâmbula, de Miyakut. Segue aí. Tchau. 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 Tchau.